Música O CISL e o SERP inicia agora mais um seminário tecnológico e a edição de hoje vai tratar do assunto segurança da informação O CISL é um espaço para integrar experiências de software livre no governo federal e mais do que um comitê o CISL representa um ambiente que favorece o compartilhamento de conhecimento entre órgãos da administração pública federal O software livre é uma política de governo por isso a preferência por soluções livres nas instituições públicas é mais do que apenas uma escolha tecnológica pura e simples essa escolha sempre está pautada também nos conceitos e valores agregados à solução livre como reuso de código possibilidade de alteração de código retorno financeiro com economia e investimento no conhecimento nacional na área de tecnologia da informação O governo é um importante desenvolvedor de software livre no Brasil O CISL acredita no potencial dos técnicos do governo brasileiro e investe na capacitação presencial e sobretudo nos treinamentos à distância com as palestras técnicas e seminários permitindo assim a participação de todos independente da localização geográfica uma forma mais democrática de espalhar o conhecimento pois assim pode atender aos técnicos da capital e também das cidades menores Além disso os vídeos ficam gravados para que todos possam usufruir dessas palestras no tempo que for mais oportuno Nós temos nossos canais de comunicação do CISL temos a lista do CISL fica lá no site software livre.gov.br vocês têm acesso Temos o e-mail que vocês podem enviar dúvidas inclusive durante o seminário que é o cisli.gov.br e o twitter que é o arroba cisli.gov.br Aproveito para agradecer o Comitê Regional de Software Livre do Rio de Janeiro que nos ajudou a organizar o Oscar ajudou na organização desse evento e o Décio pelo apoio E para abrir o seminário nossa primeira palestra é Guerra Cibernética e Ameaças Eu passo a palavra agora para o Oscar Marques aí no Rio de Janeiro Pronto, ok Então pessoal queria agradecer a presença de todo mundo que está participando agradecer a Gabriela o pessoal que está assistindo a gente pelo streaming e por aí vai Bom Eu vou falar agora sobre Guerra Cibernética Guerra Cibernética ela já existe há muito tempo mas ultimamente ela está ganhando bastante destaque na mídia os governos estão investindo bastante o Brasil recentemente começou a desenvolver sistemas de defesa e também de ataque o governo brasileiro também não somente se defende mas também sabe se atacar muito bem e eu vejo que ultimamente essa questão cibernética ela é bem delicada porque nenhum país hoje do mundo está preparado para um ataque cibernético nenhum dos Estados Unidos que tem um poder bélico enorme eles principalmente foram os responsáveis pela criação da Guerra Detrônica porque a guerra eletrônica não da guerra cibernética porque a guerra eletrônica ela já existe há muito mais tempo que a guerra cibernética cibernética simplesmente um desdobramento da eletrônica eles criaram a internet na época da Segunda Guerra na época lá da Guerra Fria com a questão do ataque russo e etc criaram uma rede de comunicações essa rede de comunicações cresceu foi para a universidade e atualmente essa rede que é usada para o lado do bom também é usada para o lado do mal ela também tem seus problemas suas inseguranças seus criminosos e os governos estão bem cientes sobre essa situação uma situação muito delicada bom vamos passar um pouquinho mais sobre a minha biografia eu trabalho aqui no centro também organizo conferência de segurança também a gente foi editor do Mazini muito conhecido no meio underground eu também sou viz condador do comitê de software livre aqui no Rio também trabalho muito com comunidade de tecnologia eu ultimamente tenho trabalhado muito com sistema embarcado estou desenvolvendo robôs também a gente vai ter uma palestra depois aí mostrando o uso do veículo aérea muito pulado no hacking também lido com o mobile na parte de malware também na parte de acessibilidade por aí vai eu também dou bastante treinamento nos órgãos do governo do SIS participo bastante de eventos etc eu também andei fazendo umas pesquisas na questão da IFID NFC GSM celular TG por aí vai também trabalho muito com GPS meus projetos tem bastante uso dele eu comecei na parte eletrônica brincando com o Arduino agradeço muito o Alvo e o Samir por terem me apresentado do Arduino na época lembrando que a gente fundou a primeira comunidade de Arduino no Brasil que é a Arduino Rio e depois eu comecei a trabalhar com o Arduino que é uma placa que ela usa a TMEH 328 para poder fazer o controle do sistema comecei a trabalhar com ela já estou desenvolvendo bastante coisa aí eu comprei na época uns 3 anos atrás um smartphone um Motorola uma história muito bom pensei o Android vai ser o futuro a parte do mobile vai ser interessante e foquei justamente na parte do mobile que é o que está em foco hoje ultimamente os mobile que a galera está desenvolvendo bastante é na questão de mobile porque é uma área que ainda não foi muito explorada e possui grandes normas aí com o tempo também fui coletando o mobile também fui trabalhando com a questão do antivírus também com a parte de aplicações para acessibilidade tem um projeto que o CEPO desenvolve o sinal participei uma pequena parte dele desenvolver a acessibilidade para ser para utilizar o smart o tablet etc há dois anos atrás eu comecei a desenvolver os vantes os boizinhos que a gente desenvolve brincadeira e eu estou aí em bastante se vendo ser com o governo e tal se eu agora não concede estou organizando um evento aqui hoje eu participo também do CECCIS que é o Centro de Comunicação e Guerra Eletrônica do Exército e eu sou instrutor de Guerra Eletrônica de Guerra Cibernética no CIS que é o Centro de Instrução de Guerra Eletrônica que também aborda a Guerra Cibernética também trabalho com a parte do EGOV móvel algumas ideias e também acessibilidade inclusão digital eu também estou sempre evangelizando as pessoas para utilizarem o software livre uma coisa muito fantástica bom o que é a Cyber Guerra a Cyber Guerra é a Guerra Cibernética onde você não tem mais arma física você não tem mais pessoas numa crincheira num tanque de guerra disparando bomba meclalhando para lá e para cá você tem aí umas pessoas numa sala monitores computadores laptops smarts pen drive e exploits zero days worms vírus e todo o resto aí de código de conteúdo malicioso que você pode ter hoje na internet e você começa a fazer o confronto nesse meio no meio eletrônico entendeu você pode fazer um ataque para derrubar um serviço você pode fazer um ataque para capturar uma senha você pode fazer um ataque para causar pânico e caos em toda a cidade você pode derrubar sistemas de comunicação de eletricidade de saneamento de água você pode derrubar hospitais você pode hackear servidores para o hospital alterando a ficha do paciente podendo levar o paciente a óbito existem casos nos Estados Unidos que foram registrados de ataques hospitais onde as pessoas foram mortas porque a pessoa botou lá que a pessoa não era mais alérgica ao medicamento e deram medicamento a pessoa foi óbita um pequeno exemplo do que é possível acontecer mas isso daí essa questão de saber que era uma questão bem mais complexa uma questão de país lutando com o país e tem um pequeno problema também que eu costumo falar quando dou treinamento às vezes você está tendo um ataque vindo de um país mas não é aquele país que está te atacando hoje em dia a internet facilita bastante porque ela mantém o anonimato então se você está recebendo um ataque você não pode simplesmente começar a mandar bomba no país do lado porque o ataque pode estar vindo de lá mas o atacante não então você tem que ter muito cuidado realmente nesse caso quando você está analisando o ataque para saber se realmente o atacante é aquele país porque hoje em dia você consegue montar uma botnet você consegue ter várias máquinas hackeadas nos mais diversos locais do mundo e você parte um ataque a pessoa que está recebendo esse ataque ela vai receber vários países do mundo mandando conexão para ela e pode ser um menino lá em Taiwan numa na house querendo brincar como pode ser um governo 20, 50 pessoas ali por trás disso tudo querendo causar o caos no país entendeu então você tem que ter muito cuidado porque esse tipo de modalidade de guerra é uma guerra muito fria é uma guerra que você não tem contato você não tem fogo você não tem uso de armamento diretamente você tem uso de inteligência esse trabalho é um trabalho muito complexo porque quando você envolve inteligência você envolve espionagem pesquisa busca e para você responder a um ataque desse você tem que ter muito cuidado porque você realmente tem que saber quem é o seu alvo você não pode começar a atacar um país só porque ele te pacotou porque ele não pode ter feito nada então é muito complicado hoje em dia essa questão do nome mato e eu vejo que o futuro nosso vai ser um tanto bem complicado eu vejo muito caos aí no futuro então eu estava falando com vocês aí da questão ele pode acontecer de maneira autônoma pode ser um menino lá que está querendo brincar pode ser um país que está começando a fazer um ataque físico e está usando a guerra eletrônica antes para poder causar o pânico desestabilizar a nação querendo tirar serviços aí doar por exemplo pagar o sistema telefônico um exemplo de uma guerra eletrônica que foi feita não foi nem guerra eletrônica não foi guerra cibernética quando a Rússia invadiu a Geórgia a Rússia simplesmente ela cortou a comunicação de rádio de telefonia de rede pública de telefone fixo e também rede móvel celular e ninguém conseguia ter comunicação de repente o pessoal estava em casa almoçando lanchando comendo lá tranquilo quando o pessoal olhava para o lado estava um tanque russo passando aí o cara moça o que é isso eu não sei é um tanque russo está invadindo a gente vamos ligar para o fulano para o fulano não tem telefone não tem nada a Rússia simplesmente ela causou um break out causou uma pane na comunicação naquele local que ela estava invadindo para que ninguém pudesse dar um alarme olha os russos estão entrando aqui simplesmente eles cortaram a comunicação e botaram os tanques e foram entrando quando eles já tiveram quando eles já estavam lá no meio do país aí o pessoal começou a ter noção não a Rússia acabou de invadir a gente e a gente não não teve tempo de de montar uma defesa um contra-ataque e por aí vai simplesmente os russos foram entrando entendeu isso daí é uma coisa comum todo o processo de guerra os primeiros locais que você ataca são justamente os locais de comunicação porque como já dizia o Sun Tzu um inimigo cedo surdo e muda inimigo fácil de ser vencido então quando você consegue cortar a comunicação do teu inimigo você causa pânico você fica desesperado aí você começa a dividir o exército dele em várias partes aí o que você faz para ganhar a guerra você pega todo o seu contingente mais forte e vai atacando os exércitos menores deles então você vai eliminando de pouco a pouco quando você vai eliminando de pouco a pouco você acaba ganhando a guerra porque você acaba eliminando o teu inimigo e é assim que o negócio funciona a gente está atualmente na quarta geração de guerra hoje ultimamente a gente não tem mais países disputando território recursos hoje que a gente existe hoje no mundo que a gente chama de non-state actors são grupos grupos aí não sei se o nome correto a dizer grupo terrorista mas o pessoal costuma dizer grupo terrorista mas na verdade a gente tem que saber quem é um terrorista porque pode ser o outro lado às vezes o pessoal paga muito de santo mas na verdade a gente sabe que de santo não tem ninguém entendeu hoje você tem essa questão aí da guerra religiosa de você ah o cara fez um cartoon lá eu não gostei vou lá matar o cara porque está atentando contra a minha religião entendeu e isso daí são problemas por exemplo copa do mundo copa das refederações e olimpíadas o Brasil está se preparando o exército está recebendo investimentos aí na área para poder fazer o controle porque vai ser muito difícil vai ser muito complicado manter a ordem e garantir essa presença da paz num local que vai ter esses três mega eventos vai ser tudo seguido entendeu e a gente tem que estar bem preparado porque vai ter muita ameaça vai ter problemas aí e o governo está se preparando já o governo a gente costuma muito falar mal do governo porque o governo é lento o governo isso aquilo sim realmente o governo tem alguns problemas não vou negar que tem existem mas já é uma vitória o governo está se movimentando tendo essa noção os militares o exército vendo que a estrutura de comunicação é vital para o país quando você derruba um sistema bancário quando você deixa as pessoas aí sem poder sacar dinheiro porque a gente está fora quando você paga a comunicação já há muito problema agora quando você paga o sistema elétrico quando você paga o sistema de saneamento quando você paga o sistema de água e esgoto nossa aí é caos total entendeu o país fica totalmente na era da pedra entendeu você rebota a tecnologia lá atrasada parada e a gente vive o caos tá voltando um pouquinho então eu estava dizendo para vocês aí ó a parte de energia elétrica a parte de gás a parte de transporte a parte de saúde e até o financeiro tá é muito mais interessante você fazer isso tudo implementar o caos causar pânico na população e etc do que você bater de frente com o exército do teu inimigo tá o Sun Tzu ele fala o Sun Tzu para quem não conhece foi um dos maiores militares ele escreveu o primeiro é manifesto o primeiro manual da guerra ele lá na época lá do reino de Wu no reino de Shu ele foi convocado ele o reino gostou dele mandou ele embora e quando o rei começou a perder a guerra ele falou assim não traz o homem de volta que o homem resolve o homem chegou lá resolveu virou a guerra e foi uma coisa fantástica porque o exército dele era muito mais fraco que o exército estava atacando mas como ele conhecia o território como ele conhecia armadilhas como ele tinha artimanha como ele tinha conhecimento da tropa dele dele da capacidade ele fez uma coisa muito fantástica ele conseguiu combater o inimigo e ainda conseguiu entrar no território inimigo e ganhar o território entendeu fez uma coisa muito fantástica ele conseguiu se defendendo e conseguiu atacar depois e o próprio Sun Tzu falava você vence a guerra a necessidade de você desembarcar a espada numa guerra não é interessante é melhor você ganhar a guerra se você mexer com a espada você usa o próprio erro do inimigo para fazer com que ele acabe sofrendo por isso então você para poder vencer uma guerra você precisa saber como é que você está e como é que está o seu inimigo então você tem uma vitória agora se você sabe como você está mas não sabe como é que o seu inimigo está bom, ele já tem 50% agora se você não sabe da sua situação e também não sabe da sua situação do inimigo meu amigo não vai agotar não fica em casa vai dormir larga a mão porque você vai entrar e vai tomar porrada então você tem sempre que conhecer muita informação do seu exército e dos passos do inimigo o próprio Sun Tzu fala do uso de você botar espião do uso de você botar gente lá dentro para monitorar do próprio uso de você ser monitorado e trabalhar com isso você pega o esponjo do inimigo e fala para ele o que você tem que falar não o que ele tem que ouvir então você tem que aprender eu recomendo as pessoas a leem o Arte da Guerra o Arte da Guerra é bem interessante meu livro de cabeceira eu sempre leio quatro vezes por ano por aí vai então vamos pensar no seguinte se você consegue derrubar aí a estrutura econômica do país se não ser a área de saúde a área de comunicação você causa o caos você causa sérios problemas você causa muito dano você começa por exemplo vamos supor que eu destruí uma usina de energia essa usina de energia no Brasil se ela for destruída ela vai ter que levar o que? dois anos para ser reconstruída no Japão leva dois dias no Japão destruiu hoje não tem outra melhor construída é muito mais otimizada até bom que isso acontece eles vão lá quebram tudo fazem outro melhor e toca aqui no Brasil infelizmente por questões culturais políticas econômicas sociais a gente tem esse problema a gente sofreu um desastre esse desastre pendurado durante meses mas isso está mudando a gente agora está começando a ficar mais consciente com os da internet com qualificação o brasileiro está ficando mais esperto é esperto por um lado mas pelo outro é complicado então outro ataque que teve comentei com vocês da Geórgia tem essa questão da Estônia Estônia ela teve um sério problema com a Rússia novamente a Rússia ela controlava Estônia Letônia Letônia Polônia toda aquela parte ali do leste europeu a Mother Russia ela mantinha o controle da região mas depois com aquela do comunismo com enfraquecimento da uma das repúblicas socialistas soviéticas tinha um soldado lá uma estátua de soldado russo dentro da Estônia lá que os russos manteram aí a Estônia resolveu pegar a estátua de soldado russo e falou assim não vamos botar vamos tirar da praça da cidade vamos botar ele no cemitério aí os caras colocaram cara a Rússia caiu dentro a Rússia meteu a porrada falou assim não vocês vão deixar ele onde é que estava vão tirar o cemitério aí começou a ter ataque começou os bancos da Estônia saindo do ar as comunicações a televisão a porra toda justamente por quê? porque a Rússia a Rússia ela tem aí uma rede muito fantástica de especialistas na área de segurança da informação da Rússia Business Network e o pessoal lá mexe com muita coisa pesada o pessoal lá tem bastante conhecimento desenvolve bastante acho que o nível técnico do russo está bem melhor que o nível técnico brasileiro o brasileiro tem muito sleep de kid merda que não manda porra nenhuma e fica tirando onda de fodão basicamente é o que eu penso e eu falo na cara mesmo as pessoas me conhecem acho que a gente tem que estudar mais no Brasil o moleque aprende a fazer hacking o moleque já se acha nossa eu sou o máximo etc aí arruma o problema aí está com o pai e a mãe na casa tendo que conversar com o tal de doutor porque o delegado chegou da PF ou então antigamente agora antigamente era a PF agora vai chegar o exército agora não vai ter mais conversa porque a polícia aprende e o exército bom vocês sabem né a portaria aí foi liberada no dia 27 agora de dezembro o exército agora está responsável pelos sistemas de comunicação e informática aí do governo então se você der um ping mandado nos nossos servidores a resposta pode ser bem quente se é que vocês me entendem uma resposta bem calorosa bom eu falei com vocês em 2008 lá na 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 Geórgia lá na na no sete do sul que é uma região que a Rússia tinha controle e a Geórgia estava sendo apoiada pelos americanos como eu falei com vocês aí vários sites do governo da Geórgia foram derrubados justamente pela que a população não pudesse ficar ciente dos problemas que estavam acontecendo no país então antes dos russos botarem os tanques dentro eles primeiro derrubaram o sistema de comunicação tiraram TV do ar rádio do ar celular tudo que pudesse ter comunicação e os sites do governo também foram derrubados para ninguém poder divulgar olha estamos sendo atacados precisamos defender não simplesmente não teve isso eles foram entrando foram entrando quando o pessoal de lá se ligou eles já estavam totalmente dentro do país o país todo tomado em uma operação militar muito rápida foi muito fantástica essa operação então isso daí foi um exemplo de guerra cibernética mas que na verdade nunca ninguém declarou que foi guerra cibernética as pessoas falam que foi uma guerra convencional mas teve essa guerra cibernética que aconteceu antes mas nunca existiu uma guerra cibernética declarada em um país atacando o outro mas existem casos aí da Coreia do Norte com os Estados Unidos o pessoal lá da Arábia com os americanos também vários países de país com outro país guerreão países específicos bom aí em 2010 lá no Irã o Irã está desenvolvendo um programa nuclear eu particularmente acho que o Irã não é o vilão da história porque o Irã está fazendo a bombinha dele agora mas quantas bombinhas a Rússia e o americano possuem os caras querem falar assim não você não pode construir bomba porque nós já temos mais ou menos assim entendeu acho que é meio complicado mas o pessoal lá está fazendo até agora não teve nada divulgando ah os caras montaram uma bomba não os caras estão desenvolvendo um sistema nuclear como alguns países do mundo aí desenvolvem questões até mesmo de medicina e geração de energia mas agora você construir uma bomba é uma coisa bem mais complexa você tem que fazer teste você tem que fazer explosões subterrâneas porque ninguém vai te fazer uma bomba atômica na natureza na hora livre você vai lá bota uma mina explode ela lá lá embaixo a radiação fica lá controlada e você faz a análise aí o que aconteceu em 2010 eu não tenho certeza mas suspeita-se que foram os americanos junto com os alienenses que desenvolveram o Stuxnet ele também teve aí antes do Stuxnet aparecer ainda tinha outro vírus aí rodando conhecido como Flame que por sinal jogou vários problemas para quem não sabe o Flame ele utilizava a linguagem Lua e a linguagem Lua foi feita na PUC aqui do Rio e dizendo aí algumas coisas que eu sei que o pessoal bateu lá na PUC para poder saber respeito o pessoal de fora veio aqui vamos dar uma conversinha vamos conversar não a gente fez a linguagem e eles utilizaram porque as pessoas que desenvolvem em Marvel desenvolvem ou em C ou em C++ ou em Java ou linguagens mais compiladas entendeu quando você passa muito mal tanto para Linux quanto para Windows e agora com o crescimento os móveis para mobile você pode utilizar Java Objective-C e outras tecnologias como você pode fazer também um phish com HTML5 CSS E3 e PHP e várias outras linguagens que você pode utilizar no mobile a tendência agora é você ter mais novas aí diversificadas em mais diversas linguagens voltando na questão os americanos e os israelenses eles conseguiram implantar o vírus lá uma coisa bem básica botaram no pendrive um agente filtrado foi lá colocou o pendrive no computador o famoso autorrão estava habilitado porque o pessoal tem usar o Windows paga o preço se não estivesse usando o Windows não ia ter essa dor de cabeça tanto que lá na China e agora está começando a desenvolveção personal própria não querem mais ter porque a Microsoft ela vende o produto e ela coloca digamos que filtros não documentados se é que você me entende entendeu não isso daí não é um blog isso daí é uma filtro não documentado entendeu aí de repente eu não sei o que aconteceu mas até onde eu sei lá na Líbia quando a Líbia foi invadida pela invasão que veio lá dos aviões partindo da Itália e da Grécia os sistemas lá de Trípoli lá de Damasco etc eles simplesmente os radares ficaram pretos os radares pararam e os radares eram controlados pelo Windows só para poder deixar bem claro o que aconteceu não sei o que houve eu não sei eu acho que o sistema caiu mesmo porque o Windows dá problema mas quem será que fez esse problema quem será que tinha Celso lá para derrubar o negócio não sei de repente deu uma tela preta travou aqui está fora do ar aí os aviões começaram a bombardear as instalações lá do Kadhafi então são coisas aí que acontecem que a gente vai saber ao longo do tempo tem vários exemplos aí que não saem na mídia mas a gente acaba conhecendo porque a guerra está sempre acontecendo aí no dia a dia eu vou falar um pouco aí sobre a guerra supernética aí no século 20 no século 21 essa palestra ela vai ter que horas até onde começa beleza então acho que eu vou apagar mais ou menos aqui deixa eu ver aqui são 10 e 20 para pelas 10 e 40 10 e 45 faço para a galera me pergunta valeu cara obrigado por isso aí alguns exemplos aí de guerra cibernética o caso que eu fui na China a China ela teve um ataque lá na teve um protesto contra ela na Indonésia e os chineses retaliaram atacando os sites da Indonésia aí outro ataque aí da OTAN a OTAN ela mexe em errar o alvo eu não entendo isso como é que a OTAN consegue mandar uma bomba que sabe precisão se busca para cair de repente errar o alvo não entendo isso cara quando eles bombardearam o Belgrado foi a mesma coisa não entendo como é que os caras o famoso John Migou o piloto piloto de caça lá da OTAN entendeu a embaixada chinesa foi bombardeado justamente lá em Belgrado Belgrado teve muito bombardeio que nossa erramos matamos um civil nossa coitado caiu lá caiu na bomba no hospital caiu na creche caiu no colégio na biblioteca ai gente a gente errou essa bomba aí está com defeito a bomba vem com GPS vem com vários sistemas de localização para poder cair certinho se você manda a bomba cair aqui ela cai aqui mas não sei porque a bomba caiu lá na escola no hospital bateu um vento forte o vento jogou ela bom aí teve outro caso aí do avião um avião americano e aí resultou um voo aí no sul do mar da China naquela região perto da Coreia do Norte Coreia do Sul eles viram passar lá vamos dar uma olhazinha aí vamos tirar umas fotos vamos fazer umas filmagens vamos ver como é que está aqui a paisagem bonita aquele local aí o aviãozinho passou para lá e para cá o chinês só ficou olhando o chinês falou assim não vamos fazer o seguinte vamos meter bala nesse avião vamos deixar esse avião aí cair aí a China começou a fazer um ataque com um defesa antiaérea e o avião sofreu dano aí o avião ó vou ter que pousar porque não dá mais continuar e o avião pousou quando o avião pousou os americanos estavam lá destruindo todos os equipamentos metralhando tudo tá ligado quebrando a HD na mão tá ligado quebrando tudo mas justamente o que não ficar na mão do 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 chinês aí o pessoal foi preso aí eles fizeram uma conversa desenrolaram não faz o seguinte você pegou dois meus aí eu te mando dois seus então a gente fizeram uma troca aí de cavalheiros de pessoas trocaram no lado de lá trocaram no lado de cá e todo mundo ficou feliz mas o avião ficou prendido e o deprimento também são os ataques aí que aconteceram e a China após esse acidente China também novamente atacou muita gente tá em 2008 naquela época que teve lá a invasão lá do Líbano a invasão lá da faixa de Gaza tá e como sempre os realientes continuam sempre invadindo mandando bomba mas como se eles sempre continuam recebendo também catiuscas e outros tipos aí de foguetes pra lá e pra cá essa guerra aí não vai continuar porque nenhum do lado quer paz todo mundo quer continuar fazendo guerra porque é o que dá dinheiro então o que aconteceu eles andaram atacando a Palestina e os águeres lá os povo lá do Hamas que eles bolar e de rádio islâmica e vários outros grupos aí começaram a fazer ataque vários sites aí da Israel saíram do ar na época tá aí os israelenses fizeram o que vamos fazer um hack na TV do Hamas eles invadiram o sistema da televisão e satirizaram uma morte do líder palestino divulgar a informação que ele tinha morrido mas era tudo mentira foi justamente uma invasão que fizeram no sistema de televisão novamente vários sites ferrentes foram atacados foi atacado foi derrubado ou foi ao lado fizeram alguma defesa fizeram alguma coisa lá de acesso aos bancos e publicaram os dados tá recentemente o exército de Israel teve aí com essa incursão na Palestina eles atacaram e publicaram os dados de mais de 30 mil soldados israelenses eles conseguiam pegar o banco de dados e publicaram o endereço o nome do pai o nome da mãe o que mora e etc e pegaram na internet quem pesquisar você bota no Google lá você acha rapidinho bom bom voltando aí na questão da Rússia a gente teve também a separação a guerra porque a Tietchania queria se separar lá da Rússia tá a Rússia ela tem sérios problemas aí de um país muito grande é um país formado por vários povos entendeu então você tem lá o russo o kazak você tem lá o russo que já parece com o chinês o russo que já tem a parte do mongol são vários povos unidos lá na Rússia e tem separatistas tá a região da Watshete do Sul a Tietchania são regiões que não querem mais participar da Rússia e a Rússia não deixa isso daí passar barato a Rússia vai e responde também teve aquela invasão do teatro lá do Bolshoi lá em Moscou que os chitianos invadiram tomaram aí a Rússia foi retomar lá fizeram uma baita de uma merda porque botaram um gás pra deixar os terroristas abre aspas terroristas fecha aspas desnorteados e não avisaram pras equipes de médica que aquele gás tinha sido usado então mais de 100 pessoas morreram tinha umas 500 reféns quase 100 pessoas morreram porque não tiveram socorro imediato eles não sabiam que os caras estavam passando mal simplesmente os caras botaram o gás e não avisaram pra equipe olha botaram o gás aí simplesmente as pessoas foram morrendo mas eles conseguiam retomar e depois teve novos ataques lá na Tietchania aí deu uma uma segurada deu uma acalmada esse acidente foi no dia 26 de outubro de 2002 foi um negócio bem feio tem uns vídeos aí na internet disponíveis eu falei com vocês a guerra aí do soldado eslavo a estátua lá que a russa manteve demonstrando o poder dela em 2008 teve aí a guerra contra a georgia onde vários sites foram hackeados onde teve vários ataques de SQL Injection XSS Cross Sites e vários outros ataques aí que você pode fazer o Irã em 2009 a presença americana lá foi bastante forte na internet os americanos tentaram controlar a eleição fazendo com que o Ahmadinejad não fosse eleito tiveram aí bastante ataques contra o site do próprio governo lá do Irã e o Twitter demonstrou-se como uma ferramenta muito forte hoje em dia a facilidade de a pessoa ter uma arma digital na mão é muito fácil hoje em dia você tem vários sites aí que te ensinam como faz um ataque só que é ridículo você imaginar que você vai fazer um ataque com o oike da vida botar uma máscara aí do Guy Fawkes e falar que tu é fodão que tu é hacker tá ligado os caras que fazem isso não manjam porra nenhum na verdade que o moleque tá indo mais na onda do ver de vingança nossa eu sou protestante eu sou um cara que luta porra tu luta ficando no Facebook dentro de casa tudo bem dá pra se fazer muita desgraça na frente do computador mas veja bem é muito bom fazer a ação tá não somente ficar só no verbo tá você tem que mesmo que ir na rua protestar e não vamos se reunir aqui gente vamos se reunir no Facebook porque vão protestar contra a energia elétrica que tá cara vou ficar aí uma hora sem usar energia vai mudar alguma coisa? eu acho que não mas tem gente aí que acha tem gente aí que sai na mídia bota a máscara lá e que tira foto e fala isso e aquilo e quando a Polícia Federal chega o Exército chega não parceiro não é bem assim não essa é brincadeira o pessoal tá inventando muita coisa de mim o problema justamente é esse o pessoal começa hoje a ter acesso à tecnologia e o moleque não tem noção o moleque vai na mídia nossa eu quero ser o mitinique eu quero fazer o e e acontecer só que aqui tá o problema quando a merda acontece é moleque de 14 anos 15 anos 20 anos entendeu? pessoas que não tem noção do que tá fazendo ela acaba indo na onda por quê? porque é legal eu também já fui já tive meus 14 anos meus 15 anos só que na minha época na época de alguns aí quando a gente fazia caquinha a gente ficava quieto a gente ficava nossa hoje em dia a molecada faz às vezes nem faz às vezes a molecada nem fez o negócio mas sai divulgando o que fez aí quando a merda acontece que a cobrança chega não parceiro não é bem assim não não fui eu não você divulgou o que foi o que foi você aí começa o desenrolo entendeu? e às vezes quase sempre isso aí é difícil tá? porque acaba manchando o seu currículo não é legal você ter uma ficha na polícia quando você for arrumar um emprego quando você for ocupar algum cargo no governo você vai ser investigado você vai ter que prestar conta por isso então é uma dica que eu dou pra galera aí que anda fazendo besteira na internet aí sem saber o que tá fazendo bom Coreia do Norte tá? Coreia do Norte no 4 de julho tá? no dia da independência americana o site da Casa Branca foi derrubado justamente pra o pessoal não tem acesso na divulgação na independência tá? e dias depois aí o governo da Coreia do Sul também foi atacado e como sempre o tipo que sai de baixo também pode sair de cima então os atacantes também acabaram acabaram sofrendo contra-ataque os americanos e sul-coreanos depois se juntaram e começaram a derrubar serviços da Coreia do Norte saem do governo e etc então esse gráfico é um gráfico interessante pode mostrar a evolução no CyberAttack tá? bom em 2000 na época você tinha lá os ataques do 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 TFN o Tribal Fluid Network de você fazer D2 tá? no começo de 2000 tá? as ferramentas começaram a ser testadas e desenvolvidas em 2002 você começou a ter os ataques aí de DNS tá? começaram a fazer os ataques aí em 2003, por aí você começou a ter a parte dos ataques de servidores de SQL aí o negócio já mudou um pouco de conversa, porque antes era a diversão brincadeira de menino, de criança de adolescente, de moleque ou até de gente mais velha passou a ficar numa questão de distorção a gente pegava, tracava e falava assim, olha, seu banco de dados está na minha mão se você não quiser que publique ele me paga aí 500 mil reais e se você publicar os dados o que o cara vai tomar de processo 500 mil reais é comparado, dependendo do tamanho do banco de dados, o tamanho da quantidade de informações que estão ali naquele banco naquela época também os sites começaram os sites de game começaram a ter vários problemas, eu lembro na época que teve até um sequestro lá em São Paulo do cara que tinha uma cena lá o cara tinha um personagem no Gumball e a galera sequestrou ele, falou assim, não cara queremos ter o personagem, o cara falou assim não, não vou dar a senha nossa, vai ter que dar a senha, a gente vai te matar o cara falou assim, meu irmão, mato mas não vou dar a senha realmente, o cara não deu a senha também não mataram e liberaram depois de três dias lá o pessoal da Civil fez uma investigação muito rápida e conseguiam prender os sequestradores e foi, acho que cinco pessoas aí que estavam envolvidas até a namorada de uns porque a namorada de uns sequestradores seduziu o menino no jogo o menino marcou um encontro com ela quando ele marcou um encontro o pessoal chegou botou ele no carro levou ele para poder ficar de frente para o computador e botar a senha porque eles queriam pegar o personagem porque o personagem do cara tinha muito poder tinha muito item e valia dinheiro valia bastante dinheiro o cara falou assim, não não vou dar não o papo é de mais de 15, 20 mil o charro do personagem do rapaz a gente começou a ter essa questão aí de pagamentos a situação de pagamentos e por aí vai em 2005 a gente começou a ter mais os contratos aí da parte dos RICs fazer sabotagem para poder fazer espionagem industrial hoje em dia é mais barato você pagar um RIC para fazer um ataque roubar o projeto concorrente do que você mesmo desenvolver você vai perder um tempo com uma equipe aí de 20, 10 pessoas desenvolvendo não, cara contrata aí dois moleques bons que os moleques vão atacar o seu concorrente vão pegar lá os arquivos vão pegar o código fonte e vão trazer para a gente a gente dá uma melhorada desenvolve e lança primeiro aí a concorrência fica a pé da vida poxa a gente perdeu 20 meses aqui desenvolvendo os caras em dois meses fizeram um ataque e levaram tudo sabe que teve bastante coisa em 2006, 2007 a China começou a montar bastante botinete eles começaram a se armar aí teve os kits aí o MPEC teve o ataque na Estônia na Geórgia os ataques antes também foram derrubados e de 2009 para cá a gente já começou a pegar mais a parte de crime cibernético e 2009 em diante a gente começou a ter mais a cyberwalk justamente os países aí investindo no exército criando centros de defesa justamente para poder fazer o controle bom o arsenal que a gente usa nos equipamentos aí são ataques com sim e cmp análises de get post do conteúdo tem vários aí maus por exemplo como o browser que fica no browser anexado monitorando o que você está trafegando ataques com dp você bota aí protocolos aí fazendo bad protocol protocolos protocolos bem doidos flu de conexão por exemplo os low logs fazer uma conexão de um byte e causar exaustão no servidor a parte aí de aplicação de back-end a parte de pia-to-pia foi bastante interessante porque muitos maus foram propagados na rede justamente com o nome de crack com o nome de putaria e a galera baixava lá no casal no emuli e na verdade era o malware isso ia lá executar a parte do browser que eu falei com vocês aí do bho e vários outros browsers que foram atacados nessa época em 2002 o Brasil começou a desenvolver muito começou com o pessoal de paraopebras lá no Maranhão o desenvolvimento com keyloggers de banco os keyloggers de banco na época rodavam em Delphi simplesmente eles ficavam emulavam uma tela em cima da tela do 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 pessoal ela digitava e assim era capturada um ataque bem interessante e também nessa época teve os ataques de DNS spoof os provedores foram atacados e é bem melhor você fazer um ataque de DNS do que você fazer um ataque no seu browser porque você faz um ataque de DNS você controla o DNS do servidor e todo mundo está jogando naquela rede se chama aquele servidor DNS ele é automaticamente atacado porque se você consegue controlar o DNS você consegue direto ao maltrato das máquinas, então você tem controle do que elas podem estar fazendo as motivações aí são de vingança de distorção, de competição industrial de sabotagem, também teve os ataques de hacktivismo pessoas aí definindo liberdade, atacando servidores, a parte também de terrorismo e também a parte de roubo ontem o FBI acabou prendendo um reiki angelino de 24 anos que causou mais de 20 milhões de prejuízo, num só ataque, mais de 240 instituições financeiras no mundo e agora o que está na novidade, é ataque na nuvem, ataque de VoIP, ataque de IPTV, a parte de você controlar a TV com IP CFTV por aí vai vamos para o assunto bom e como é que está o Brasil, como é que está a nossa situação a gente teve recentemente aí vários ataques contra os bancos vários ataques aí contra a mídia sites da UOL e vários outros aí foram hackeados onde o pessoal ou fez protesto ou inseriu o código malicioso para poder espalhar código focado no roubo de senhas bancárias e na época aí o Anônibus e alguns outros grupos aí começaram a fazer D2 na presidência no portal lá do Brasil na Receita, na Petrobras no esporte no estado do esporte a gente foi atacado teve um defecimento lá o IBGE também a cultura também foi invadida e vários outros aí é difícil você manter uma rede é complicado porque você às vezes esbarra muito na questão de falta de conhecimento da parte de gestão do sistema então o técnico mais que tenha conhecimento de boa vontade ele simplesmente às vezes pode acabar esbarrando aí com uma pessoa que não tem conhecimento porque infelizmente a área de segurança no Brasil nunca foi levada a sério agora que o pessoal está levando a sério porque estão vendo que o negócio é sério a segurança tem que ser utilizada em todos os níveis desde você planejar até você executar fazer o deploy da tua aplicação ou colocar na internet ela tem que ser bastante testada agora a área de segurança aí está tendo uma época de olho bom, os ataques que a gente teve aí foi o ataque de D2 principalmente D2 alguns ataques de SQL injection conseguiram passar XSS CSRF também rolou bastante só que são os ataques aí mais simples mas que também causam destruição se a pessoa conseguir ter um ambiente um cenário bem interessante que ela consiga capturar esses dados teve ataque aí de Vultiforce muitas cenas aí conseguiam ser quebradas porque eram fracas o usuário e a senha é o mesmo nome e por aí vai teve muito ataque de Spoof as máquinas aí fizeram D2 as máquinas estavam roteadas e o pessoal conseguiu fazer o ataque mandando o pacote com o flag o pacote com o cabeçalho modificado a origem disfarçada teve bastante ataque do Loic os pessoais aí ficaram divulgando no meu Twitter e os Hakus começaram a fazer os ataques aí usando o Loic e vários outros ataques aí que não são tão importantes mas que ocorreram bom o que a gente começou a fazer a gente começou a bloquear os IPs os IPs foram bloqueados na borda junto com a Embratel junto com os ESPs melhorou bastante na questão do D2 porque as máquinas que possuem link melhor estão lá fora aqui no Brasil infelizmente na estrutura de comunicação ainda é bem fraca deveria estar muito mais avançada mas as máquinas aqui não são suficientes para causar um dano e derrubar os sistemas aqui então só deve pegar a máquina de fora até o Anônimos ficou bravo porque o pessoal conversou com o Sabu conversava lá com ele aí passou as máquinas aí o negócio começou a ficar bem angúlio porque o brasileiro costuma ter pata de elefante onde bota a mão quebra tudo aí o pessoal lá meio que deu uma divisão dos Anônimos de fora com os Anônimos aqui do Brasil bom o governo passou a monitorar os sites o Twitter e outros canais como o IRC Facebook Orkut Chats etc eles foram monitorados eles tivemos agentes infiltrados lá logando pela movimentação e sabendo quais seriam os novos alvos bom a PF ela foi acionada no momento a PF ela saiu lá de Brasília ela entrou lá no 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 já com a parte técnica dela a parte técnica dela começou a assumir a parte de segurança por um lado foi muito bom a gente ficou muito feliz porque teve investimento o que a gente sempre pediu durante anos que ficou meio que largado o pessoal não vamos agora investir vamos agora comprar equipamento e também teve uma parte bem interessante foi a qualificação até peço desculpas para vocês porque eu não botei assento porque meu teclado não está configurado e infelizmente eu acabei não colocando teve essa qualificação o governo passou a investir mais o corpo técnico passou a ter treinamento isso aí foi muito interessante entendeu aí tem a pergunta somente isso não o governo agora começou a desenvolver o que deu uma bom essa aí é a entrada do centro de comunicação e diretor do exército Seconjex bom o que é o Seconjex o Seconjex ele trabalha com a parte de comunicação e guerra eletrônica lá do exército recentemente eles começaram a investir muito na questão da cibernética o Seconjex ele produz a mão de obra que o CDC biotiliza que é o centro de defesa cibernética eu faço parte lá dando treinamento de uma instrução lá para as equipes na parte de malware pentest e vários outros assuntos e essa área é bem interessante porque é uma área que trabalha com inteligência e também é uma área de ciência e tecnologia uma área que hoje eu classificaria como a elite hoje do exército é a parte cibernética porque todo o exército trabalha com comunicação a marinha a força aérea o exército tem a comunicação você tem que manter o sistema seguro justamente porque você consegue fazer uma interceptação consegue trocar uma mensagem consegue causar muito dano sem disparar um só tiro você dispara simplesmente com inteligência bom aí a frente do CIG o CIG tem esse símbolo aí seu nome roteador com asas e por aí vai é bem interessante o CIG agradeço também o pessoal do CIG o pessoal que está participando lá de Brasília o pessoal lá do CDC lá do quartel o general do exército o pessoal também que eu convidei agradeço a presença de vocês bom ele foi criado na época em 84 por quê? porque naquela época foi a época da Guerra das Malvinas então não existia na época nenhum país da América do Sul que tinha um centro de guerra eletrônica montado o Brasil foi o primeiro país da América Latina a criar esse centro depois que ocorreu a Guerra das Malvinas que a Argentina teve o sério problema o que aconteceu? a Argentina só lembrou aquela guerra por causa de um míssel o míssel disparou e caiu no mar se tivesse tratado um navio inglês a Inglaterra ia voltar pra casa com a guerra perdida os mísseis na época tinham sido comprados da França e a França faz parte da OTAN o famoso Míssel Exocé até Fernando abriu o cantar o Músculo Exocé calcinha por aí vai justamente Exocé por causa desse míssel e esse míssel ele vinha lacrado ele vinha com código de de arma código de você montar ele e ele tinha um problema ele não atacava porque cada cada navio em inglês tinha um que a gente chama de um um tacão uma identificação tactical air contra navigation você identifica que aquele navio ali é navio inglês aí o míssel francês detectava que era navio inglês e falou assim pô não posso atacar esse navio inglês porque esse navio inglês é amigo meu aí a Argentina pediu a senha pra França e falou assim olha a gente não pode passar pra vocês porque os caras são da OTAN e se viram aí o argentino falou assim beleza vamos lá estudar vamos meter a cara vamos montar uma equipe eles montaram uma equipe cara em menos de muito rápido em menos de um mês eles conseguiam quebrar as senhas dos mísseis conseguiam ter as senhas na mão e conseguiam armar os mísseis e os mísseis começaram a atacar os navios teve uma guerra uma batalha muito sangrenta a batalha das malvinas porque foi na época a primeira grande batalha era o naval depois da segunda guerra mundial porque a guerra do Vietnão ocorreu mas a guerra do Vietnão ocorreu em solo não ocorreu no mar aí o Cid ele foi criado o primeiro comandante foi lá o Humberto José Correia de Oliveira depois eles passaram a mudar o nome eles renasceram em 2009 desde 2008 2007 na verdade 2008 que o Brasil começou a desenvolver o plano de segurança e defesa lembrando que esse plano é um plano que não é de partido político é um plano mesmo de estado é um plano de nação um plano de defesa de dependência do governo e desde 2008 2009 eles já começaram a focar essa questão na área de segurança então eles criaram o Cid que é conhecido como a alma mater da guerra eletrônica do exército a mesma insigna e a parte que veio também da escola portuguesa porque o exército brasileiro tem origem no exército português o exército americano tem origem no exército cruciano vários exércitos nossos aqui que nasceram eles não tiveram origem aqui tiveram origem nos países que controlavam quando aqui era a colônia bom em 2010 a gente teve o primeiro seminário de defesa cibernética esse evento começou a ser um marco de discussões sobre a nossa defesa sobre a nossa estrutura o Ministério da Defesa passou a investir bastante em qualificação passou a investir bastante pesquisa em desenvolvimento de soluções e em 2012 o CIG ele começou a realizar o primeiro curso de guerra cibernética quando acontece anos pares são oficiais e anos ímpares são destinados a sargentos o que é bem interessante agradeço desde sempre o meu convite dado a mim por vocês o pessoal do exército que o exército ele não está somente só buscando mão de obra no exército mas também ele está tendo uma aproximação com o meio acadêmico e empresarial isso é interessante porque o meio acadêmico faz pesquisa e desenvolvimento e o meio empresarial é o meio que está lá no dia a dia aguentando os problemas então isso é interessante quando você junta essas três forças o meio militar o meio empresarial e o acadêmico o negócio foi melhor foi bastante positivo para o nosso lado bom pessoal alguma dúvida e pergunta quem quiser eu vou deixar agora o áudio desabilitado aqui são 10h50 acho que vai ter umas 11h 10 minutinhos de pergunta quem tiver dúvida manda e-mail para a gente manda lá no 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 agradecer também a presença do pessoal lá do facebook foi divulgado o pessoal do brasil underground garoa garoa o pessoal do rick espace aqui do rio agradecimento para galera eu quero agradecer também o cúlio a presença dele aí a presença do renner e das pessoas que eu fiz o convite que aceitaram e participaram com a gente então vou deixar uma voz com vocês aí para qualquer dúvida ou pergunta a gente entrar em contato com a gente